E aí, fi! Beleza? Começa agora mais um vídeo pesadão aqui no meu canaaaauuuuln Nau E no vídeo de hoje, vídeo com ela Será? Advinha quem é? Não sei Gizé, a Argentina Mesteirinhas com ela? Gizé fina, Gizé fina, bunda fina Mesteirinhas com ela Bora, bolo deu cedo, nem eu não Aqui, tem cara aqui Batei, Gizé, bunda fina Gizé, bunda fina Deixa comigo, deixa comigo No céu tem pão Eita Ah é Vamo lá, Gizé Si 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 Como sempre Cuidado Costa Mira o campeiro Eu não entendi o que ele falou Nem tudo, Zé Levou um Iiiiii Fui erpando ainda Eu sou o melhor Vou pegar Um Spaz E um AnxM8 E uma Águia D8 Nice Chupa dessa mandarina Quê? What? Está mal? Gizé, são os entorpecentes hoje? Olha a B, ela é boa né Já foi, nasci Vamo ver ela jogando sozinho Vou matar dois Bora ver a movimentação dela Não Te cancela todo Vamo ver, vamo ver Vamo ficar olhando, vamo ver Como é que ia? Tudo bem Mira o Minino, não te me hagas piola eh Vem pra cá Vamo 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 Marque? Oh! Eu vou puxar o aberto No, meu filho Você esta coberto Não Que merda Sabia não Não, tu aqui na frente dele Aizé 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 Meu deus do céu Olha eu Toma essa Que necessidade de pokémon Pokémon? Pikémon Vai Gizé, deixa eu pular no cê Adiós, toma Pode me tirar lag Como assim Gizé, canta comigo Gizé Canto, que canto Olha a onda, olha a onda Olha a onda Não, olha a onda Não, olha a onda Não, olha a onda Vai Gizé, vai na frente Fazer o cê de risco Que não faça cava braba Vai tomar sua go Calma, calma Opa Nós também, vem gastando o gelo Se ele põe a cara, ele vai tomar Ai 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 Eu chamo o cê de braba ai Gizé Ah Ai Deus Pera Eles nem me chasse Matei um Põe a cara, põe a cara Tô parado Nosso Dava Gizé Eu quero o carro pra Gizé Dava Gizé E o peito tá doendo Ganamos Só o peito Gizé Já foi Matar é matar Tudo errado essas perguntas Bora outra Bora Opa Opa Não falei nada Foda-se Me faltava o ar Ai Deus O WM desse cara não Vou pegar o WM Vai ser na cabeça Cabeça dele, se liga Ó Minha 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 Ai que gato Que que mano? O Gizé O C já da peito Matar é matar É, realmente Gizé A braba da peito Se da peito Um x1 entre vocês duas Seria interessante Continua Vai ser mais ou menos assim ó Errou Se liga, se liga Uff Cadê o capo Jogar sozinho O que? Ah, sou pícaro Levei Calma Esse gelo aqui é seu? Calma, eu também volo O que será que ele quis dizer? Ó o cara que tá aqui ó Buena Buena Sopa de macaco Vou passar uma cantada na Argentina Pra ver a reação dela Gizé Que? Posso te falar uma coisa? Que cosa? Me chama de kit médico e me usa UEPA! Que é isso? Tá entendendo nada né? Me chama de botiquim médico e me usa Mirá Eu não sei Calma, cara Ah, tá entendendo nada Meu Deus Ai Socorro A vontade de rir é grande Uma rada de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Começa Gizé, bula Lá vai Gizé Jumpe Oi Vai Gizé Vai Gizé Ó Tá com a gelo agachando ela Ó Aplementação Para com a irmão Respira fundo, Gizé Granada Buena Que coisa? Que? Essa menina é louca Gizé Gizé Ah, que pedatura Hum É mesmo Lá vai Gizé Puxou a umpe Tá aí pra cima do cara Foi pela direita Viu pela esquerda Agachou Puxou a mira Eita Lá vai Gizé Bugou Errou o Hood Lá vai Gizé Foi lado esquerdo Eita Meu Deus do céu Ela não sabe o que faz Ela tá mais perdida que barata tonta Tem um cara na esquerda Tem um cara na esquerda Lá vai Gizé Tá nervosa Ela falou que tá nervosa Lá vai Gizé Tem um cara ali Gizé Na esquerda Gizé Lá vai boluda Vai boluda Vai Gizé Vai Gizé Vai Gizé Segundo dedo desse Gizé Boa Aaaaaa Morreu Porra Ai Gizé Boa Cadê o outro? Achei Tá do outro lado Achei Onde nós nasce Aaaaaa 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 Puh você é burro Aaaaaa Já foi Impenso Aaaaaa Aaaaaa Isso aqui é regedite Põe a cara ai meu filho Põe a cara ai meu filho Põe a cara ai meu filho Põe Mas nem minha quer ver se Eu sumi olha Tô nessa Aaaaaa Ai Ai Tu papai se me Tu papai se me kill Foda-se 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 Então esse foi o vídeo família Espero que vocês tenham gostado Deixe o likezão aí Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Meu instagram é Arrobaquino.tv E o da Argentina é Não sei falar esse nome não Sigam a gente lá Tamo junto Té nois Té nois